Técnicos da Defesa Civil Nacional auxiliam nos trabalhos de resposta aos municípios atingidos pelo ciclone na região sul. Nove pessoas morreram e há desaparecidos em Santa Catarina. Os ventos fortes atingiram também o Paraná e o Rio Grande do Sul. E amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar as áreas afetadas. No próximo sábado agora nós vamos para Santa Catarina. Vamos sobrevoar que lá tivemos um problema sério nessa semana, né? Ciclone e bomba. Ciclone e bomba. Confesso que eu nunca te ouvi falar isso aí. Te ouvi falar já, não? Não, essa é a terminologia, não. Eu também nunca te ouvi falar isso aí. Então afetou muito a cidade em especial da Santa Catarina. Você já enviou o nosso secretário de Defesa Civil para lá? Isso. Ontem mesmo, por orientação do senhor, nós ligamos para os três governadores, nos colocamos à disposição, enviamos o nosso secretário de Defesa Civil com uma equipe para Santa Catarina, que foi o estado mais afetado, mais de 130 municípios. Ele vai estar lá ajudando nesse projeto inicial de orientar as prefeituras a preencherem a papelada para requisitarem os recursos, né? E estaremos com o senhor sobrevoando a região no sábado. E estaremos com o senhor.